A chance existe, né? Vamos trabalhar pra isso. Vamos ver o que acontece. Seria meio ridículo não chamar os dois irmãos, se vai chamar todo mundo. Uma festa do Sepultura, né? Com a participação deles. Agora vamos ver se vai ser possível. Em dezembro de 2023, o Sepultura anunciou que os trabalhos da banda estavam chegando ao fim, encerrando um grande legado com 40 anos de história. A tour Celebrating Life Through Death é a tour que coroa esses anos e homenageia toda a história da banda. Apesar disso, muita gente, incluindo o próprio Andrés Kisser, acredita que um encerramento à altura da carreira do Sepultura tem que ser feito com uma grande festa que consiga reunir todo mundo que já passou pela banda. E claro que quando se fala disso, imediatamente os irmãos Cavalera vem à mente. Há muito tempo os fãs do Sepultura ficam especulando se algum dia, de algum jeito, daria pra ver Max, Igor, Andrés e Paulo no mesmo palco juntos outra vez. E o encerramento da banda talvez tenha deixado isso mais perto de acontecer do que nunca. Na entrevista recente do Andrés pro podcast Chablau, ele foi perguntado se existe a possibilidade da participação dos Cavalera. E o Andrés se mostrou disposto a fazer isso acontecer. Segundo ele mesmo, ia ser ridículo não chamar os irmãos Cavalera e chamar todo mundo que já passou pela banda em uma celebração do Sepultura. Será que vai rolar? Tem muita burocracia nessa história e também tem uma questão importante. O Andrés deixou bem claro que isso não é uma reunião e o histórico de aproximação das duas partes é grande e bem complicado. E ao longo dos anos, por causa de muitas atitudes tomadas aqui e ali, isso aí acabou nunca acontecendo. Vamos falar dessa possibilidade e refletir se a gente queria mesmo que essa reunião acontecesse. A ideia do Sepultura aqui é chamar os ex-membros e outros músicos que já passaram pela banda em algum momento. Vamos chamar o Jean Dolabella, vamos chamar o Jairo, vamos chamar o Roy Mayorga, o Jean Paton, a galera que fez parte da banda, fazer uma festa, né? E nesse sentido, o Andrés considera que ia ser ridículo se eles não chamassem os irmãos Cavalera que foram fundadores do Sepultura junto com todo mundo. E nesse ponto, ele reforça que não seria uma reunião e só mesmo uma celebração pelo momento da carreira da banda. O Andrés sabe que tem muita burocracia envolvida, mas ele acha que dá pra fazer. Ele ainda disse que pra essa celebração, eles pretendem fazer um registro ao vivo, mas que não ia ser uma gravação de um DVD. É só mesmo um registro em áudio. Esse registro aí, ironicamente, se rolar, ia ser o primeiro registro da banda com os Cavaleira, desde a última participação deles em um projeto com a banda, que foi justamente a gravação do Under a Pelligree Sky, que foi gravada às escondidas pela Roadrunner, que já estava prevendo racha na época. Essa reunião aconteceria em um festival chamado Sepulfest, que teve também outras bandas internacionais e brasileiras, que fariam jus a essa grande festa. Como o Andrés Kisser conhece muita gente no meio musical e muitos são amigos dele, ele até cogitou o Dave Grohl pra participar, que como todo mundo sabe, é um grande fã de Sepultura, inclusive ele fala disso abertamente, já chamou o Max pra cantar no projeto dele, que é chamado ProBud, na música Head War, e ainda escreveu o prefácio da biografia do Max Cavaleiro. Mesmo não querendo criar muita expectativa, o Andrés acabou conseguindo, né, porque reunir essa galera toda aí, e ainda por cima colocar o Max e o Igor no palco pra fechar com chave de ouro pode ser um grande momento. Ele diz que ainda nem tem uma data definida pra esse Sepulfest, e que ele e a equipe estão trabalhando nisso, e planejando os últimos shows pra serem com amigos e convidados especiais. Mas não uma reunião, fazer um negócio assim, é uma festa do Sepultura, né, com a participação deles. Tem muita coisa que envolve aí, muita coisa burocrática, mas eu acho que é possível sim, acho que seria sensacional pra todos que estão envolvidos nessa festa. Aí aqui é bem importante a gente lembrar algumas coisas. Logo que o Sepultura anunciou essa decisão de terminar com a banda, muitas pessoas começaram a dizer que agora era só esperar que daqui uns anos o Sepultura ia voltar, ia voltar com a formação clássica. Aí teve uma galera que disse que os irmãos Cavaleiro iam pegar o nome pra eles, e eles iam ser o Sepultura dali pra frente. Mas gente, vocês sabem que não funciona assim, né? O contrato social do Sepultura na época do Racha ficou com o Igor, com o Andrés e com o Paulo, e logo depois o Igor também saiu e deixou tudo pra trás. Eles não podem simplesmente reaver os direitos sobre o nome. Em 2006, o Andrés até deu uma entrevista pra Metal Hammer, onde ele falou sobre isso, dizendo que o Max saiu da banda, e nem ele e nem o Igor tem direito sobre o nome Sepultura. O Andrés explicou que o Max recebe os royalties de todos os discos em que ele tocou, e é só isso. E que quando o Igor saiu da banda, que eles até queriam segurar ele e terminar todo esse ciclo. Mas não rolou. E desde então, o nome Sepultura ficou com eles, Andrés, Paulo e Derek. Uns anos depois, teve até uma entrevista que o Max deu pra Metal Insider durante a turma da celebração dos 20 anos do Roots, onde ele disse que ele e o Igor tinham é que ter demitido o Andrés e o Paulo na época, e que ele mesmo não sabe muito bem por que eles não fizeram isso. Muita gente começou a especular que o Sepultura vai fazer esse encerramento só pra esfriar as coisas e voltar com a formação clássica daqui uns anos. Vou falar que isso é impossível? Eu não ponho minha mão no fogo. Quantas vezes a gente já não viu banda se separarem, ou anunciarem turnê de despedida, e logo depois voltarem como se nada tivesse acontecido. Mas a questão é que o histórico aqui não é nada favorável. E até a questão financeira nunca foi um fator que mexeu com Sepultura. E o Andrés sempre fez questão de frisar isso ao longo dos anos. Quando ele deu entrevista pro João Gordo em 2015, ele falou abertamente sobre isso. Inclusive dizendo que naquela época já tinham acontecido algumas negociações pra essa reunião rolar. Eu tive um contato com a Gloria alguns anos atrás. Falei com o Max pelo telefone muito brevemente, entendeu? Mas até chegar junto, começar a tocar de novo, é... A gente tá fazendo coisas muito diferentes. Nessa entrevista o Andrés comentou que o Max e o Igor são muito imaturos e que eles deixam as pessoas resolverem as coisas pra eles. Que ele pode até estar numa reunião com os dois, resolver várias questões, e que depois eles viram as costas como se nada tivesse sido discutido. Por isso, mesmo estando com o contrato assinado, ele não sentia que tinha uma garantia de que o Max ia entrar no palco e fazer uma hora e meia de show. Mesmo porque, segundo ele, o Max tá debilitado e tá tocando muito mal. Por isso ele achou que isso seria forçar uma situação só pra um monte de gente envolvida ganhar dinheiro. E segundo ele, o Andrés nunca fez isso pela grana. Até porque muitas ofertas já foram feitas pra eles ao longo dos anos. E a ideia que eles têm é que, pô, vamos fazer agora o Sepultura como se nada tivesse acontecido. Vamos continuar a turnê do Roots, entendeu? Quer dizer, é tirar o nosso fã de otário, né, meu? Não adianta criar uma imagem, só porque agora a carreira do Max tá, né, desceu pra caralho, assim, desde que eles formaram o Soulfly. Ah, agora eu quero voltar. O Max e o Igor são muito moleque, né, meu? Eles deixam as pessoas resolver as coisas pra ele. Ele tá, pô, debilitado pra caramba, tá tocando muito mal. Eu acho que é forçar uma situação só pra um monte de gente que tá em volta ganhar dinheiro, sabe? Então, sinceramente, eu acho que acreditar que vai rolar um plano maluco de que o Sepultura só tá terminando a banda pra poder voltar daqui uns anos com uma formação clássica é muita viagem. Agora, se a gente for parar pra ver, a postura do Sepultura desde a saída do Max e mesmo depois da saída do Igor é realmente muito firme. Os caras nunca mudaram a postura com relação ao interesse de ter essa reunião com o Max. Muito pelo contrário. A começar pela atitude deles de comprarem a briga de escolher um vocalista absolutamente diferente do Max pra substituir ele, mesmo a gravadora exigindo o contrário. O Sepultura foi firme em manter o Derek na banda do mesmo jeito que foram extremamente firmes em se manter longe dos Cavaleiros também. Se a gente for buscar um histórico de pronunciamento sobre possíveis reuniões entre Sepultura e Irmãos Cavaleiros, principalmente se falando de Max, a gente vai ver que ao longo desses quase 30 anos da saída dele da banda, quem mudou o discurso várias e várias vezes foi ele mesmo. Talvez a primeira vez que esse assunto veio à tona e vai por mim, isso foi notícia mais vezes do que dá pra mostrar no vídeo. Foi ainda em 2005, quando o Max deu uma entrevista pra Blaybormouth dizendo que uma reunião seria possível. Na época não tinha nem 10 anos que ele tinha saído da banda. Em 2006, em entrevista pra Inter Magazine, ele voltou a tocar no assunto como se tivesse o risco do Soulfly terminar por causa dessa possível reunião com Sepultura. E que se a reunião com Sepultura acontecesse, e ele realmente achava que ia acontecer, que ia ser uma coisa ótima pra ele e pros fãs. Pouco tempo depois, o Igor saiu da banda, se reuniu com o Max e mais uma vez ele voltou a falar de reunião. Só que dessa vez, o Andrés negou tudo em uma entrevista pra Blaybormouth em novembro de 2006, dizendo que o Max tava forçando a barra. Naquela época, o Andrés tava tomando uma postura de se afastar desses rumores, porque segundo ele, isso tava atrapalhando o trabalho de Sepultura. Já que ao invés de falarem do Dante, que era o disco que eles tinham lançado na época, todo mundo só falava dessa reunião, que nunca ia acontecer. E isso bate com o momento da entrevista dele pro panelaço, onde ele dá a entender que o Max se arrependeu de ter saído da Sepultura. Daí, muitas e muitas vezes, houveram coisas desse tipo ao longo dos anos. Em 2014, saiu uma entrevista no Metal Injection, onde o Max aparentemente tinha perdido as esperanças de que isso pudesse acontecer. Ele disse que ficou meio surpreso quando viu uma entrevista que o Igor Cavaleira deu, dizendo que não sabia se a reunião ia rolar, e que ainda não tinha nada sólido. Porque na cabeça do Max, ele achava que o assunto já tinha morrido. E já naquela época, ele não viu isso acontecendo, por causa das diferenças de vida, e os shows dos outros membros da formação clássica do Sepultura. Nessa entrevista, o Max disse que achava que uma reunião não ia ser uma coisa muito boa pro Sepultura, e preferia deixar a memória da banda como era. Aí, em 2016, ele já tinha mudado totalmente de ideia. Ele disse pra Metal Paths, que se rolasse do jeito certo ia ser legal, mas que naquele momento nem achava que precisava, porque a turnê Return to Roots tinha mostrado que os fãs não ligavam se a banda era formada por todos os membros da formação clássica. Na visão dele, as pessoas só precisavam ver ele e o Igor juntos, e que essa já era a verdadeira reunião. Mas que se um dia o Andréas dissesse que ia rolar, que eles fariam uma turnê de reunião. Só que parece que os termos do Max pra uma reunião foram fora da realidade pro Andréas. O Max queria que a equipe do Andréas e do Paulo organizassem e gerenciassem as coisas dos dois, separados das coisas do Igor e dele, que seriam gerenciadas mais uma vez pela Glória Cavaleira. Só que o nome da Glória ainda dá frio na espinha de sepultura e o Andréas não quis nem saber de ter a Glória envolvida em nada que tivesse o nome da banda. Ao longo dos anos, foi essa montanha russa de sentimentos sobre essa tal reunião. E por isso que o Andréas fala aqui sobre celebração e não reunião. Ainda é muito coerente com o discurso que ele sempre foi firme em dizer. Ele ainda não quer essa reunião. É tudo por uma celebração. Quem teve altos e baixos com essa situação sempre foi o Max, que ia mudando de ideia sobre querer ou não querer essa reaproximação. Na verdade, soa mais como uma espécie até de birra, porque aparentemente ele esperava que, quando ele sinalizasse a tal da reunião, que o sepultura ia automaticamente querer fazer isso. E, principalmente, o Andréas sempre fez questão de mostrar que eles não precisavam e não queriam isso. E quando eles se posicionavam assim, o Max mudava de opinião e voltava a se ver como suficiente pra si mesmo. Dá pra ver que esse é um assunto que incomoda muito o Max. Muito mais ele do que o próprio Igor, inclusive. Tanto que teve um momento em que até a Glória Cavaleira chegou a perder a compostura uma vez. Em 2020, teve uma entrevista onde o Derek disse que não tava preso ao passado e que não se preocupava em fazer parte disso ou querer isso pra ele. A Glória acabou comprando isso aí como uma indireta pro Max e respondeu dizendo que o Max e o Igor não falam reunião e que o coitado do Derek, que nunca nem se meteu em nada com relação a isso, precisava falar no nome dos outros pra ter atenção. Agora, sendo mais realista, deixando os fatos um pouco de lado e dando opiniões. E isso a galera tá precisando entender. Quando eu faço um vídeo factual e quando eu faço um vídeo opinativo. Quando eu faço um vídeo aqui contando uma história de uma banda, eu tô contando os fatos que estão disponíveis pra gente e não dando a minha opinião. Muitas pessoas acham que eu sou viúva do Max só por causa dos vídeos que tem aqui no canal falando sobre a vida dele, sobre a saída dele da banda ou sobre os projetos dele pós-sepultura. Só que a minha opinião real sobre isso é que o Max se arrependeu muito de ter saído do Sepultura, por diversos motivos. E eu sinceramente acho que ele não devia ter saído do Sepultura naquela época. Olhando pra tudo isso que aconteceu e ele mesmo admitindo que se arrependeu dessa saída, dá pra ver que muito do que aconteceu foi fruto dos egos e das vaidades da época. O Max realmente deve ter sido levado a acreditar que ele era o Sepultura e que ele por si só bastava. E isso acontece muito nos bastidores do meio artístico. É tapinha nas costas, é o cara que tá interessado em colar com quem tá brilhando pra morder uma fatia de sucesso e pouco a pouco você vai acreditando no personagem que as pessoas montam pra você. Muita gente deve ter dito pra ele naquela época que se não fosse por ele, não tinha Sepultura e tal. E de fato, muito da essência do Sepultura tava na visceralidade do Max. Ele não é um músico culto, erudito, mas a energia que ele impunha, traduzido pelo talento do Andréas, que esse sim tinha essa parte técnica, fazia o Sepultura ser o Sepultura. Logo, aquilo era um time, não era só sobre ele. E quando o Sepultura resistiu e ficou de pé, e os anos foram passando, ele percebeu que deixou o bebê dele pra trás, como ele mesmo chamava o Sepultura. E isso aí, com certeza, persegue ele até hoje. A própria gravadora na época deve ter incentivado essa postura dele, porque depois da separação, o Sepultura ficou abandonado. Mas quem a gente sempre vê olhando pro passado é o Max, infelizmente. Regravando discos antigos, lançando álbuns que flertam com um som mais oitentista, o que eu não vejo problema nenhum, inclusive, mas mostra um saudosismo, né? Dando sempre entrevistas mudando de opinião sobre o assunto, e às vezes até perdendo a compostura, como quando ele ofendeu o Sepultura numa live, dizendo que eles eram impostores, ou quando compactuou com alguns fãs, dizendo que sem os Cavaleiras não existia Sepultura. Nunca se esqueçam disso, tá? E os impostores nunca, nunca nem deram obrigado. Esses filhas da puta aí do caralho. Então é isso aí, ó. Vocês não se esqueçam disso. Os riffs de Max Cavalera, Dele Brionicel, cada vez que vocês escutarem essas músicas, sabem de onde vem esses riffs, tá? Não é daquele pano de pau no cu, filho da puta. O maior interessado nessa reunião é ele mesmo. Por isso eu acho que essa postura do Andréas, mesmo que muitas pessoas hoje em dia vejam com maus olhos algumas coisas que ele tem feito por aí, é a postura correta. O Sepultura decidiu continuar com o trabalho, decidiu seguir em frente, arriscar os seus próprios projetos, e nunca mais olhar pro passado profissionalmente falando. Essa atitude foi coerente com a carreira deles inteira, desde que o Max saiu e nunca mais mudou. Então eles estavam bem certos sobre essas decisões deles, enquanto o Max parece que se arrepende muito das decisões do passado. Isso sem mencionar que, como o próprio Andréas fala no panelaço, o Max não tá no melhor momento de performance dele. Ele já não tem o mesmo pick de 20 anos atrás, dos primeiros trabalhos do Soulfly, ou mesmo do Cavalero Conspiracy. E de fato, isso não condiz com a performance que o Sepultura vem apresentando nos últimos anos. Ao contrário dessa realidade, o Sepultura evoluiu muito tecnicamente. Os caras têm mostrado muito vigor físico e técnico em alta performance, principalmente depois da passagem do Elói Casagrande pela banda. E isso traz a gente a uma questão muito importante. A gente realmente quer ver essa reunião? Será que valeria a pena ver esse Sepultura reunido? Porque isso pode acabar soando só como saudosismo mesmo. Uma tentativa de olhar pro passado e ver uma banda que até podia tá aí, mas nunca mais vai tá. A gente vai ver um Sepultura tocando Territory, Arise, Roots, Refuse, Resist, muito aquém dos registros que a gente tem entre os anos 80 e 90. Será que visto o histórico recente do Sepultura, isso é uma coisa boa pro Sepultura ou pro Max? Então sim, na minha opinião, eu concordo com a decisão do Andrés. Como uma celebração, isso aqui é incrível, ainda mais tendo um registro. É fechar a carreira com chave de ouro e quem sabe colocar um ponto final nessa história. Mas assim, pode ser que todo esse movimento aí reaproxime os caras e as posturas acabem mudando. Por isso que eu digo que eu não ponho minha mão no fogo e é impossível prever o que vai acontecer no futuro. Eu acho uma reunião provável? Eu acho muito, muito difícil. Mas se ela vai acontecer ou não, só o tempo vai dizer. E assim também, né? Já tem quase 30 anos que a gente tá falando sobre isso, sobre essa reunião que nunca aconteceu. Muito também alimentado pelo próprio Max Cavaleira, que vira e mexe e muda a opinião dele sobre isso. Mas a verdade, cara, é que se tratando sobre esse assunto, não dá pra comprar a briga de ninguém. Não dá pra dizer que ninguém tá certo ou errado nessa história por um simples motivo. Muita coisa aqui foi motivada por sentimentos humanos. Nós não estávamos lá pra ver o que realmente aconteceu. Só se a gente tivesse lá dentro, só se a gente tivesse convivido com os caras, só se a gente tivesse vivido lá aquele momento de racha, a gente conseguiria realmente entender e ver a verdade que aconteceu nos bastidores do Sepultura. Como a gente não viu, a gente aqui como fã, a gente só especula. Mesmo eu trazendo aqui muitos dados pra vocês, é tudo coisa que eles se pronunciaram em entrevistas que a gente se baseia pra poder tirar algumas conclusões. Mas a verdade mesmo só pertence a eles e a gente nunca vai saber de fato o que aconteceu. Então, na verdade, não dá realmente pra dizer quem tá certo ou quem tá errado nessa história. A gente só pode aqui compactuar com uma possibilidade de ver um grande encerramento onde esse ciclo aí finalmente esteja fechado. Mas no que diz respeito a relacionamentos humanos e sentimentos internos ali que estão mal resolvidos, a gente não pode opinar em nada porque simplesmente a gente não tava lá. Mas que seria muito legal ver o Sepultura colocando um ponto final nessa história e fechando com chave de ouro seria pra caramba, né? Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. Me diz aí, cara, você tá ansioso e achando que realmente vai acontecer esse super registro aí com o Max Cavaleira, Igor Cavaleira e todo mundo que passou pelo Sepultura? Ou você acha que isso é muita burocracia e vai acabar não acontecendo mais uma vez? Vai ficar só na saudade aí. Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho